E aí, eu vou me enviar. Eu vou me enviar. E aí, eu vou me enviar. Eu vou me enviar. Eu vou me enviar. Um mais. Eu acho que eu vou. E aí, eu vou me enviar. Dá pé aí, Fabão. Dá pé na esquerda, Fabão. Vai mais pra trás, Fabão. Vai cair no prédio, homem. Eu não consigo não, você tem que ficar aqui, ó Pro outro lado Mais, mais Ae, Fabão Agora, vem, 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 fique em pé Fique em pé, isso Calma, homem O que é isso? Ah, eu tô se andando Meio, gente, meio, gente Eu tô acertando esse buraco aqui, cara? Eu não estou acertando Não, eu não estou acertando E aí, cara, eu não estou acertando Pessoa, eu posso acertar Eu vou acertar Não, 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 não Não consegui. Oh my god. I'm going up. Yeah, I met 3 of them. I let it fall. Should I just... Yeah, I do. Falei! Falei! É isso aí! Falei! 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 Oi, man! Ei! Ah! Yes! Ei! Man, ei! Oh! Useless. Where did my smoke go? What the fuck did I do? One bottom. One bottom, man. One bottom, man. Holy shit! One more. Last guy's bottom. Let. We're using the bomb. Hello, fuck! It's century oak. I'm throwing smoke. Throwing a grenade. Oh! What the hell did you just do to that guy? Oh my fucking god. Oh yeah. I don't want to shoot him. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Lava Mas tempo não, tudo F*** como ela atrapada F*** ALLO ALLO NICE BOMBA ALLO DISCONNECTED FROM THE SLAMER F*** 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 Música Música F*** Restaurador Sim F*** Música My Gosh . 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 oi 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 7 minutos Segura o môster Não tem um Este é Sender Ok, um tap FAT Não tem nada... Não tem nada... O que é isso? Fio no caos! Boa, 1x1, fácil! Ele não está... Não tem nada... E aí E aí Da outra Outra Quem mais Vem Supone Vem E aí Vem Ufa a flash, a flash let's go face baby o que o que eles fazem para eles no final eu morro, morro fonte, fonte fonte, fonte 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 Ele vai ganhar Não vai dar O que foi? Que foi? E a bicha dá bala, hein, véi. Porra. Ai, 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 ai. Não morre, não morre, não morre. Bicha dá bala, hein, véi. Isso é meu ex? Isso é meu ex? Isso é meu ex, por favor. Oh meu Deus, é todo? Oh meu Deus, eu vou pegar o A, eu vou pegar o A, eu vou pegar o A. Eu vou pegar o A. Eu vou pegar o A. Vão fora, você tem um? Sim, ele está lá. Sim. Ele está lá. Ele está lá. É um pouco. E o ticket. O que? Ticketed. O que é isso? O que é isso? F***. F***. Do prawej, do prawej, do prawej. Do prawej, do prawej. Do prawej. Przed B, levo. Woda, levo. Do prawej, do prawej. Do prawej, do prawej. F***, F***. 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 Só um mal, dois de game Eu tenho o poder, eu tenho o poder A bomba está apontada para onde? Para os apps Está atrás de ti Você já deve vir pela janela? Caraca Não vou lá Estou muito tempo, mas muito tempo Estou muito tempo Estou muito tempo, mas muito tempo Estou muito tempo Estou melhor Estou muito tempo Estou muito tempo Estou muito tempo, cara!